Cuidado quando for comprar inversor off-grid sem baterias aqui da Anange. Aqui nós temos um inversor de 4.000 watts, entrada 24 volts, saída 220, 4.000 watts e 4.000 VA, volts ampere. Do lado dele, até maiorzinho, nós temos um novo Anange de 120 volts de saída AC, 24 volts de entrada banco de baterias, 3.000 watts de potência. Esse aqui tem Wi-Fi integrado, esse aqui precisa de um adaptador Wi-Fi e ambos são vendidos como inversor híbrido que também funciona sem baterias, ou seja, só placa solar e concessionária de backup. Para quando a produção solar acabar ou ele estiver fraca, ela puxar o necessário da concessionária para complementar essas cargas durante o dia com produção solar. Acabou o sol, faz o bypass, ou seja, toda a energia utilizada pela carga vai vir da concessionária. Pode adicionar bateria? Pode. Para mim é melhor sempre um sistema com baterias. E mais, esses aí funcionam assim. Se você pegar e montar esse inversor somente com um string de placas solares, obedecendo a tensão mínima de entrada IPV, tanto em um quanto em outro, ele já vai ligar o display. Ele já vai habilitar a saída AC. E aí, a carga que você vai utilizar vai depender da quantidade de placas que você tem e da produção no momento, para poder conseguir alimentar 100% essas cargas. Quando você fizer a conexão com a concessionária, já tem aí a segurança, porque quando faltar energia das placas, ele vai complementar primeiro com as placas. E quando acabar completamente, ele faz o bypass, passando por trás aí toda a energia da concessionária para alimentar a carga. E qual o cuidado principal na hora de comprar esses inversores? Aqui no canal, a gente tem sempre o cuidado de fazer uma verificação antes, mostrar, indicar no grupo de desconto. Essa dica que a gente vai passar aqui e esse cuidado que você deve ter. Dentro desses inversores, primeiro, quando começou a ser vendido, praticamente 99% desses inversores vinham com sua placa responsável pelo funcionamento sem as baterias. Essa placa aqui, a C-SPS, uma plaquinha simples, que ela tem dois cabinhos para ligar na placa principal e um kit de fixação. Por que essa aqui está fora? Porque eu comprei essa aqui adicional. Porque, você vai saber justamente agora. Depois de um tempo vendendo a maioria com suporte para funcionar sem a bateria, eles, para diminuir um pouco o preço, começaram a vender várias unidades desse Anange sem a plaquinha que funciona sem baterias. E aí, colocaram lá um aviso, ao invés de ter inversor híbrido que funciona sem baterias, colocaram inversor híbrido que pode funcionar sem baterias. E aí, no anúncio, tem um avisozinho lá que, para funcionar sem baterias, você tem que adquirir a plaquinha por fora, etc. Quando a gente faz a seleção dos links aqui para os vídeos do canal ou para os grupos de desconto, a gente sempre procura aí os principais que tem já a placa. Tanto que eu boto nos grupos. Pessoal, esse modelo, por exemplo, R$ 1.500, tem a plaquinha, funciona sem bateria. Esse modelo aqui, capado, que a gente ama, R$ 1.450, está mais barato um pouco e está sem a placa. Quanto é uma placa dessa? Eu também sempre coloco nos grupos de desconto, para quem já tem o modelo sem essa plaquinha, colocar se quiser utilizar sem baterias. Geralmente, é R$ 50, R$ 55, R$ 49, fica variando. Nunca tem um preço fixo, porque o dólar fica variando e é tudo importado, depende do dólar, então, mas a média é essa aqui. Só que, quando você vai comprar isso aqui, você vai ter um trabalho. Olha, lógico, a maioria dos vendedores, pelo menos que eu seleciono, porque os links aqui a gente trabalha antes em ler, em pesquisar o histórico da loja, em pesquisar a entrega, as reclamações, histórico do produto. Por isso que muita gente se dá mal, vai em qualquer um, só olhando o preço, sem verificar a qualidade, se a loja é tranquila, oficial, o histórico. Aqui a gente tem esse cuidado antes de passar para o pessoal. E ainda explica nos grupos esses detalhes sobre as compras. Por isso que é um grupo de desconto e de instruções sobre o material que você deve adquirir. Eu vou abrir para você verificar, esses dois aqui com essa plaquinha, e para aqueles que compraram por um acaso e não tem essa plaquinha, você vai ver como é simples de instalar. Praticamente, é dois cabinhos. Os dois vão conectados nessa plaquinha e as outras pontas vão conectadas em as placas, praticamente a placa-mãe de cada inversor. E depois disso, funciona sem o sistema de baterias. E também vem com um kitzinho para poder, essa placa fica suspensa em cima da placa-mãe. Vamos abrir agora e verificar. Vamos conferir agora internamente? Esse é o de 4000W, 4000VA, aberto aqui. E antes de mostrar a plaquinha aqui, só um aviso. Tem muita gente que faz, ah, eu comprei um modelo de 4200 e veio de 4000. Pessoal, praticamente, esse anel de 4000W, tem vendedores que anunciam a mesma máquina como 4000W, 4200VA, outros colocam 4000W, 4200VA, tem uns que colocam 4200W, 4200VA, é a mesma máquina. Se você testar todas elas, essa aqui a gente já fez o teste no canal, entregou 4300W. Ou seja, vendida como 4000, entregou 4300. Se encaixa na de 4, na de 4200VA ou watts, voltampere ou watts. Então, é a mesma máquina. E essa placa aqui, que a gente está colocando, ela é compatível com esses modelos. Vejam como é a mesma placa. Olha a numeração dela aqui, 16500301C. Vou colocar a outra de lado aqui, para você verificar. E olha, 1650031C. Mesma plaquinha, igual, ó, A, C, S, P, S. E as ligações, já vem o cabinho, ó. Um cabinho, vou até colocar aqui de lado. Um cabinho, você vai ligar aqui nesse conector da placa, ele já vem um cabinho. O outro, você vai ligar nesse conector aqui. E o cabinho maior, que você vai colocar, e vem para cá. E vem com esses três parafusos, para primeiro encaixar na placa, para suspender. E aí encaixa a placa nesses três parafusos de suspensão. E aí está pronto, você transforma seu Anange, que seria sem baterias, mas que vem capado. Aí você coloca a plaquinha e virou um Anange sem baterias. Vamos conferir agora no modelo novo de 120 volts. Vamos conferir agora também, pessoal, o modelo 120 volts. E você vai observar que tanto para a linha de 4000 watts, entrada 24 volts, 4000 watts. Entrada 24 volts, 3000 watts, 120, isso é 220. Ele utiliza a mesma plaquinha. Veja, isso aqui é o modelo 120 volts, mesma plaquinha que a gente mostrou. Então, se você comprou esse modelo sem funcionar, sem bateria, você pode colocar a placa. Se por um acaso no futuro eles começarem a vender esse de 3000 watts sem essa plaquinha, também pode ser colocada. Só encaixar dois cabinhos aí e o parafuso de suspensão e está resolvido o problema. Aproveita esse vídeo aqui para falar outra coisa que você deve ter cuidado. Quando você compra esse aqui, por exemplo, Anange, 4000 watts, 24 volts, saída 220. Aí você tem as características técnicas ali. E uma delas que eu vou mostrar aqui no manual, a quantidade de placas. Esse aqui aceita 4500 watts pico em placas solares. Dá para trabalhar um pouquinho mais, mas tem que ter alguns cuidados. E vamos derrubar um mito aqui. Uma coisa errada que foi falada por um barbaca da energia solar que a gente vai mostrar aqui para vocês na prática e conhecimento é muito importante. A gente está observando aqui no manual, esse modelo aqui, por exemplo, de 4 kilowatts, 4000 volts ampere. Ele recomenda aqui que você trabalhe com uma corrente máxima de entrada PV de 15 amperes. 18 no de 5.5, 27 no de 6.2. Porém, isso não é o único fator determinante na hora de escolher suas placas para esse inversor. Por quê? Porque não é a corrente, só a corrente que vai determinar que esse aparelho pode ser danificado. Pelo contrário. Se você estiver trabalhando com uma tensão adequada, você pode trabalhar, inclusive, com o dobro de corrente aqui na entrada. Por quê? Porque o que danifica praticamente um MPPT, a entrada PV de um MPPT, é a tensão PV, volts, diferença de potencial, e não a corrente. Se eu estiver trabalhando com uma folga de tensão, por exemplo, isso aqui aceita 500 volts de entrada PV, e ele vai trabalhar até 15 amperes. O MPPT dele vai conseguir processar exatamente 15 amperes. Passou disso, vai ser transformado em calor. Se ele estiver trabalhando tanto na corrente máxima, quanto na tensão máxima. Vou dar outro exemplo aqui para você entender. Para obter aí uma potência processada no MPPT dele, de 3.000 watts, por exemplo, estou alimentando ele aqui com uma tensão de 200 volts e com 15 amperes. Eu estou trabalhando aí com 3.000 watts. Mas vamos dizer que eu mantenho essa tensão de 200 volts e coloque aí placas com uma corrente de 20 amperes. Ele vai continuar processando o mesmo 3.000, porque o barramento, o bus aí desse MPPT, foi projetado para trabalhar com 15 amperes. Então tem uma hora que não adianta passar dos 15 amperes, que ele não vai processar mais potência e PV das placas. Ele não vai danificar, porque ele está com a tensão baixa de 200 volts no MPPT que suporta 500, porém o barramento só vai processar os 15. Então ele vai limitar aquela potência. Porém, se eu começar a subir a tensão aí, eu vou processando mais potência. Eu vou aumentando aí para 200, 300, ele vai estar processando. E quando a gente precisa trabalhar com placas solares, por exemplo, aquelas bifaciais de 600 e 10, 600 e 20, 630, que pode chegar aí a 17, 18 amperes, a gente não vai trabalhar com uma tensão tão alta. Então ao invés de botar 10 placas, que vai dar ali 500 volts, ou até passar um pouquinho, que a maioria delas é 49, 50 volts, por 17, 18 amperes, nós vamos trabalhar com 8, com 7, para ter uma tensão menor, uma corrente maior, essa corrente só vai atingir o ponto máximo nos picos de insolação. Depois ela tende a cair, a ficar mais baixa. Mas quando atingir o pico, a relação entre volts e amperes não vai fazer com que a gente tenha um oversize de potência final muito grande no inversor. Primeiro, o que é que danifica? Volts. É o principal. Mais volts, os capacitores estouram, aí começam os transistores, começam a entrar em curto, os GBTs. Isso é que vai danificando. Mas nós temos um oversize, que é a quantidade de placas que a gente pode trabalhar aí a mais na entrada. E essa relação de potência dessas placas é calculada por volts vezes amperes, tensão vezes corrente. Então não é só alguém chegar aqui e dizer ah, o manual limita 15 amperes de entrada, se você botar duas placas de 20 amperes com 100 volts vai queimar. Aí eu boto 30. Eu boto aqui um string com quatro placas, duas em série, em paralelo com mais duas em série. 30 amperes aqui não queima. É a relação de volts e amperes. Inclusive, já vi até um vídeo, instrutor aí de um barbaca, que o cara botou uma fonte aí de 30 amperes com a tensão lá em cima e comprovou tudo que eu já falo aqui há muito tempo. Inclusive, já dei outros exemplos aí. Já coloquei, por exemplo, um MPPT e saída de 20 amperes e liguei a entrada desse MPPT numa bateria de 28 volts por 100 amperes na entrada desse MPPT. Só que a tensão é baixa, era 28 volts. Ele ia ajustar ali para 20 na saída com 12 volts, mas estava entrando 100 amperes e não queimou porque não é só a corrente. E aí, a gente tenta explicar isso. Quem não entende, que pega e compra um inversor desse, se acha o engenheiro do inversor, já começa a falar um monte de besteira aí. Mas, era só para mostrar para vocês que não é só essa corrente que é determinante as placas que a gente vai escolher. Existe um cálculo, existe engenharia, uma relação de volts, amperes, de potência, tolerância, o oversize aí de quantidade de placas de watts-pico a mais. Só para vocês terem cuidado com a informação que comem, que absorvem. Mas, voltando aí para o intuito, cuidado na hora de comprar, cuidado nos links indicados, sempre aí pergunte, nos grupos de desconto do canal, a gente sempre está abordando esses detalhes, passando para o pessoal, colocando aí os avisos, para você não errar. E, ah, em breve, deixa eu só mostrar para vocês uma coisinha. Vejam o inversor de 3kW, 3.000W e o de 4.000W. A caixa do de 3 é até maior. O circuito, com poucas diferenças na placa, muda pouca coisa, quase nada. Mas, vou dizer uma coisa importante. Por que os inversores 110 tendem a ser mais caros do que os 220? Imagina, aqui nós temos a mesma quantidade de GBTs do que o 220, que ele é o 110, esse é o 220. A mesma quantidade, o mesmo dissipador, os mesmos sensores, quase todo igual. O circuito, com poucas diferenças. Aqui tem uma placa Wi-Fi embutida, tem algumas mudanças de automação, pouca coisa, pouca coisa diferente. Mas, a parte principal é praticamente igual. Mas, o que é que muda aqui, principal, que vai aumentar o preço? Com a saída 220, para entregar X potência, por exemplo, 4.000W, eu vou ter X amperes. Para entregar os mesmos, se fosse, vamos dizer, a mesma potência, 4.000W aqui. Para entregar 4.000W na saída dos 120, eu vou ter que dobrar a corrente. Esses aqui vão ter que trabalhar com a corrente dobrada. Por quê? Porque a tensão está 110. A tensão aqui é 220. Eu exijo metade da corrente nessas peças. Então, eu tenho que colocar uns GBTs aqui, com o dobro, no mínimo, é o dobro da corrente de trabalho. Por isso que encarece aí o inversor 110. A maioria gosta de oferecer de vender 220, porque ele gasta menos. Ele vai trabalhar com componentes que precisam de menos corrente. Por isso que, geralmente, o 110 é mais caro. Beleza? Chegou, 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 meu povo! Inversores híbridos off-grid sem bateria. Numa plaquinha dessa faz muita diferença. E nem é tanto dinheiro assim. Não sei por que o miserê de algumas lojas que tiram a plaquinha dessa e prefere vender o produto a par. Mas vamos lá. Espero que mudem isso e voltem todas elas a vender já com a plaquinha ou modelo, porque muita gente gosta de trabalhar aí com sistemas sem baterias. Eu gosto é com a bateria. Eu inversor a capacidade de trabalhar com ou sem. O bom é quando falta a energia. Nosso sistema off-grid não deixa a gente nem saber que faltou. Isso é que, pra mim, é que é o top mais. Tem muita gente que precisa economizar. Inicialmente, também economiza energia sem precisar gastar aí com as baterias. E, gostou do vídeo? Taca o like, taca, taca, taca o like pra ajudar ao vídeo chegar mais longe e ser indicado pra mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações e participar do salto com a galera. Aviso importante. Escolha a sua centena. Vamos participar do sorteio das estações de energia solar portáteis aqui do canal. Esse sorteio agora em dezembro é B70S. É uma estação de, se eu não me engano, 800 watts nominal com excelente banco de baterias. Live P4. Tá aberto. Aí a lista pra você escolher. O que é que você precisa? Tá inscrito no canal? Se torna membro. É um picolé. Uma vez por mês. 7,99. Não vai falir ninguém. Ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos. Tem canal que vende e-book, PDF, por 900 contos. Vai em cima. É uma informação, né? Não tem nenhum custo completo. Aqui é de graça. Aqui seu dinheiro, você vai comprar inversor, bateria, seus equipamentos. Hoje trouxemos mais informações e vamos trazer sempre mais e mais pra atualizar todos vocês. Também tem um sorteio aberto que é desse osciloscópio de portátil de 110 MHz da FNIRS. Vai ser agora em novembro. Isso aqui a listinha tá aberta também pra você escolher. E o vencedor da AC50S não entrou em contato agora com o canal. A última semana pra ele entrar é a semana que vem. Acabou o mês, a gente divulga o nome da segunda pessoa que mais se aproximou e pede pra ele entrar em contato se o vencedor número um que passou o mês todinho e não entrou em contato com o canal não entrar até o final desse mês. Fazer o quê? Um pode ficar triste, mas aí o outro que é o segundo colocado pode ficar muito feliz se até o dia 31, 30 de outubro o vencedor não entrar em contato. Vamos ver aqui quem foi o nome dos cababons. Só avisando. Os links do Anange, 220, 4 mil watts, 4.200 watts, 4 mil watts, é tudo 4 mil nominal mas que entrega 4,300. Então entregou mais do que eu prometo é o importante. É tudo chegar a 4,300. E o de 3 mil watts, vou lançar o vídeo do teste de potência dele. Top, show de bola. Então vamos lá. Quem foi o cababon? Chega, chega, chega. Nosso amigo, nosso amigo, Saúde Sabará. Só botou isso. Saúde, Saúde e Sabará. Eu não sei qual o estado que é a cidade, Sabará, se é um bairro, mas Saúde e Sabará. Grande abraço. Nosso amigo Genilson Nunes e Nicolás Nunes de Serra Talhada, Pernambuco. Nosso amigo Reginaldo Gomes de Atalé, Minas Gerais. Nosso amigo Vicente de Ibiúna, São Paulo. Nosso amigo Jean Grande, de Americana, São Paulo Grande. Abraço e novidade boa. Tô feliz, tá chegando aí. Vocês pediram. O canal correu atrás e vamos apresentar pra vocês três baterias de 48 volts, 100 amperes hora, lítio-ferro-fosfato. Teve uma empresa aí que eu não vou dizer o nome que não quis testar a sua bateria no canal. Mas outras quiseram e vamos testar. Quem sabe um dia essa aqui, não sei se ficou com medo, mas também não vou dizer o nome, não quis testar. Mas vamos testar aí. Uma delas, vocês já sabem, não pode faltar. King, vamos testar a bateria dela de 48 volts, 100 amperes. Também tem outra top aí chegando. São três baterias. E a gente mostra já pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.